O corpo é meu, quem manda nele sou eu O corpo é meu, quem manda nele sou eu O corpo é seu, mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu O corpo é seu, mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu O corpo é meu, quem mandar nele sou eu O corpo é meu, quem mandar nele sou eu O corpo é seu, mas quem comer eu Eu, eu, mas quem comer eu Eu, eu, mas quem comer eu O corpo é seu, mas quem comer eu Eu, eu, mas quem comer eu O corpo é meu, quem mandar nele sou eu O corpo é meu, quem manda nele sou eu O corpo é seu, mas quem comê eu? Eu, eu, mas quem comê eu? Eu, eu, mas quem comê eu? O corpo é seu, mas quem comê eu? Eu, eu, mas quem comê eu? O corpo é meu, quem manda nele sou eu O corpo é meu, quem manda nele sou eu O corpo é seu, mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu O corpo é seu, mas quem comer é eu, 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 mas quem comer é eu É DJ Realzinho, solta o beat, tá? Ah É DJ Realzinho, solta o beat, tá?